Produção do Frônios Primos 3.0. Eu tenho 12 placas de 330 watts e agora com chuva. Chuva e tempo bem nublado, certo? Quanto ele está produzindo agora? 62 watts. Mesmo com chuva, com trovoada. Aqui o aplicativo dele tem um lag, um pouco de lag, mas é bem eficiente. Vocês verem que o tempo está trovejando e com chuva. E mesmo assim a gente tem um pouco de produção de energia. Maravilha esse sistema. O Brasil precisa investir mais nesse tipo de geração ecologicamente correta. Tá? Ok. Irão ter outros vídeos. Eu instalei faz dois dias meu sistema solar. Música